E aí, pessoas, o que que eu falo, Rastos? Bem-vindos a mais um vídeo e provavelmente esse vai ser o último vídeo do... Nossa, deu até um negócio aqui no... Do corpo, assim, deu uma revigorada do nada, assim, de pensar que esse vai ser o último vídeo de gameplay E o último vídeo que eu vou gravar falando do ano Tudo bem que eu ainda não gravei minhas últimas... Minhas considerações finais da retrospectiva Porque preciso fazer esse vídeo pra fechar certinho com chave de ouro E poder garantir que já tá tudo certo pra retrospectiva Então, gameplay, esse vai ser o último, mas... A minha consideração final, lá na retrospectiva, vai ser realmente a última vez que eu vou gravar E vai ter aquele momentinho que eu vou ficar sem postar nada Mas, mano, rolou umas coisas engraçadas O Fábio falou que ele... O Fábio é diferente de mim, que mora em casa, ele mora em prédio E aí ele tava vendo na janela, literalmente, uma cena de assalto, mano De policiais tentando pegar lá o cara e o cara se fingindo ser outra pessoa, trocando de roupa E ele contou uma história, eu achei muito engraçado, bem divertido, assim Porque no final, os policiais pegaram, né? E prenderam ele, todo mundo bateu palma, falando É isso aí, policiais, eu fiquei tipo, é foda, tem que se fuder mesmo o bandido É isso aí, mano Sem bater nele, né? Só prende ele, foda-se Só tem que prender, não precisa bater na porra do cara Mas mereceu lá, o cara enganando lá o policial Muito trouxa Enfim, e teve isso, e teve a minha mãe falando Do nada, assim, porque a minha mãe não tá em casa Ela falou, quer coxinha? Aí eu falei, tô sem fome Aí ela, tô trazendo um Aí eu falei, não, eu como se você dividir comigo Já comi Aí eu fiquei, caralho Eu não sei, eu achei engraçado Tipo, não quero, tô trazendo Tipo, ignorou Pra que perguntou, sabe? Muito bom Bom, tá faltando quantos mesmo? Tem mais uns aqui perto, né? Nas estacas Tá, esse tá meio longe O outro O outro tá Nossa, esse aqui tá Não, esse aqui Hum, eu vou ter que dar TP, mano Pra fazer essas bodega Tá, esse aqui é meio pauleira Ele tá onde? Pera, 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 pera Esse aqui tá mais perto É, esse aqui tá mais perto Eu vou no outro depois Se bem que o outro tá no fim Ah, não, dá pra dar É, o outro tá num spot horrível O outro tá num ponto horroroso Ai, caramba Eu quase passei por aqui uma vez, mano Ah, vai dar Eu dou TP pra Não, TP não Eu dou uma andada até aqui Na raid Aí eu dou uma olhada na raid Eu só dou uma olhada Porque ganha ponto, né? Mas eu nem vou fazer raid Mas... O outro tá mais longe Eu não sei como é que eu vou fazer Vou ter que andar até lá de novo Ai, meu Deus Quase caiu meu negócio Ai, mano Minha mofada, cacete Ainda tem um pouquinho de gostinho De Pacific Punch na minha boca Eu tô ficando puto Ai, gosto amargo, mano Nossa Cara, meu pé tá Já faz mais de um dia Que tá com pomada aqui Pra passar a dor Cacete Eu tenho que tomar banho logo Puta, pariu Quer dizer, eu tomei banho, né? Só não lavei a porra do pé Por causa da pomada Enfim Vamos nesse lugar aqui Já tá gravando? Ou eu tô falando à toa Sozinho? Eu sempre tô falando sozinho, né? Igual aquele vídeo do Saints Row Acho que tá certo Só deixa eu beber uma água Por favor, gente Que eu tô louco Só tem esse pouquinho É Mano, pior que tá tendo ali um Um Outbreak Mas Outbreak ali Do lado ali No bagulho West Province Ali na direita Eu podia ir até lá Porque eu não tenho esse Pokémon ainda Eu vou ter que andar Até lá, então É Aí eu pego É que é chato, né? Pegar Pokémon no mundo aberto É meio chato Porque tem que ficar Não pode matar ele Tem que ficar matando Na vidinha certa E tem que usar um Pokémon Com level baixo Senão você mata ele sem querer Tipo, eu tô com nível 80 100 no Pokémon E eu vou lá Bato nele Ele morre em um peido, né? Porque os bichos É tudo 30, 40 É bem menos Do que o lendário 1, 20, 10 Nossa, que vontade De jogar Portal, mano Eu tava vendo o vídeo Completo Z Do Zangado Nossa, que vídeo maravilhoso Aquele foi um dos melhores vídeos Que eu vi do Zangado Melhor vídeo que eu vi desse mês, mano Muito bem feito Ele contando segredos Do Portal 1 Lá com o RTX Ah, eu queria tanto, mano Eu queria tanto jogar Portal Com o RTX, mano Mas eu odeio placa de vídeo Eu nunca tive uma E é caro pra caramba, mano Então Eu só queria jogar o Portal Tudo bonitinho Ele tá tão lindinho Nesse gráfico aí Até eu que não liga pra gráfico Mas, pô É um jogo muito especial pra mim, mano Eu já tentei Cara, eu já tentei zerar aquele jogo Umas três vezes Até hoje eu não zerei Não porque é difícil É porque eu simplesmente Eu perdi o save Acho que foi o primeiro jogo Não, foi o segundo jogo Que eu comprei na Steam, mano Os dois primeiros jogos Que eu comprei Foi Geometry Dash E Portal 1 No PC, né No caso Porque eu já tinha pegado O jogo no 360 Que era a época do 360 Pra mim Jogava no notebook do meu pai Nossa, mano Mó saudade Se bem, hoje em dia Tá bem melhor, né Porque na época Travava pra caramba Uma coisa que eu acho Muito foda de Portal É que o jogo rodava No notebook do meu pai, sabe Porque o jogo era bem antigo Ele tinha um gráfico bem leve Rodava até no PC do meu pai, mano Hoje em dia Se eu for jogar Esse bagulho do RTX Nem roda no meu PC É muita sacanagem Esse bagulho de gráfico, mano Porque, mano Ah, eu esqueci de comentar Duas coisas Lembra que teve um vídeo Que eu falei Que eu ia comentar Uma coisa e eu esqueci? Eu esqueci de novo Eu lembro que tem Uma coisa importante Pra comentar Agora eu esqueci As duas coisas Que eu ia falar agora Caralho Porra Beleza Caramba O que que era Que eu tinha que falar, mano Era um aguaviso Nossa Beleza É, vocês vão ficar Sem saber Desculpa Esse é o último vídeo do ano E não vai ter outro momento Pra falar isso Então É, eu esqueci E é isso Ah, pena Bola pra frente O Acho que era do The Witcher, mano Talvez Era o que eu ia falar agora Mas eu não sei se era isso Que eu ia falar antes Mas é uma coisa Que me deixou muito puto, mano Porque vocês sabem Que eu sou meio puto Com gráfico, né Uma coisa que me deixou puto Foi o The Witcher 3, cara Que agora ele tá com Update de gráfico E isso não é bom Primeiro porque o jogo Tá bugado pra caramba, né Eles lançaram patch E o jogo tá bugado Caramba Eu quero pegar, mano Ah, eu quero, velho Ah Eu vou esquecer De pegar, mano Só que se eu for lutar Com ele Cinco estrelas Hum Não acho que rola Poxa Eu queria pegar esse galeio Como é que pega ele, mano? Ah, não sei, mano Como é que ele é tipo Fairy Hum Seria bom Ah, mano Mas cinco estrelas Offline Eu não sei se rola Não sei Nem sabe Tem que lembrar, né De tentar pegar Se sobrar tempo No final do vídeo Eu tento pegar Se eu lembrar Mas então, mano O The Witcher 3 O meu O Fabio Ele tentou jogar hoje Ontem Quer dizer, desculpa Ele tentou jogar ontem E o jogo tá bugado Pra caralho Tipo, ele falou Ele falou que o jogo Não abria Dava erro No tutorial Porque ele já tinha o jogo Só que ele perdeu o save E teve que fazer tudo de novo E ele não conseguia Passar do tutorial Que o jogo ficava dizendo Ah, arquivo corrompido Ah, o jogo dando erro O jogo fechava Dando erro Dizendo que o PC dele Não aguentava E o PC dele é mó bom Ou seja Tá mal otimizado pra caramba Essa atualização do The Witcher 3 Que tava todo mundo pagando pau Não sei pra que Tava pagando pau Pra essa bosta O jogo já nem é tão bom assim E ainda tão pagando pau Pra uma atualização De update de gráfico É isso que os caras Tão batendo palma Pra gráfico Pra resolver o problema lá Os problemas graves do jogo Não arruma, né? Vai entender Mano Cadê o brother? Deve tá aqui em cima, né? Enfim Eu já não tava muito afim De jogar Ih, cara Eu tô sentindo que eu já peguei Já tem a parada De que Poxa Eu já não tava muito afim De jogar The Witcher, mano Mas eu queria voltar Pra dar uma chance de novo Ih, era do lado de uma árvore, hein? Exatamente aqui É, eu já peguei esse Caralho Eu vim aqui à toa Ok Mas tem um aqui pra cima Ih, cacete Esse já foi Esse já foi Não, pera O primeiro já foi Já 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 Não Não Hum Tá com cara que já Mas entre lá em cima E vim aqui Ah, dá pra dar TP aqui do lado Foda-se Mas tem um aqui Onde que é Nossa, é bem na ponta Ah, eu tenho certeza Que eu já peguei isso Porque eu já andei por aqui Já andei por essas áreas Redondenzas Uma área legal, mano Muita Eu deixei por último Só porque eu gosto Daquele Desse pedaço aí Que eu acho bonitinho Se bem que ali não é a área Aqui é a área verde É mais aqui do lado Ih, a minha mãe chegou, mano Eita Ela vai ter que dar oi no vídeo Ah, meu pai Sei lá Que pai Mas Mano Aí o jogo agora Tá três vezes mais bugado Tipo O jogo ficou mais carregado Ou seja Menos as pessoas vão poder Presenciar o jogo, mano Porque agora ele tá com Gráfico pesado E agora só quem tiver PC bom Pode jogar Ou seja Aí eu Pô, o jogo era de 2013 Ele rodava no meu PC O The Witcher 3 normal Agora com o gráfico melhorado Vai travar tudo Só vai deixar o jogo Mais lagado Do que adianta Deixar o gráfico mais bonito Agora o jogo vai ficar mais lagado A menos que ele tenha O Ultra Blaster Mega Low O que eu duvido Porque nenhum jogo bonito Deixa esse Ultra Low aí O Ultra Low nunca é bom Então eu tô muito puto, mano Porque eu já não tava afim De jogar o jogo E eu paguei, né Eu paguei por essa bosta Acho que foi a maior decepção Da minha vida Foi comprar The Witcher 3 Tá, Borderlands 3 Foi bem pior Porque ele veio de graça Enfim Eu já não tava muito afim De jogar o jogo Mas eu queria dar uma chance De novo, né Porque eu paguei Só que agora o jogo Tá com o gráfico melhorado Só deixa o jogo ainda Amabugado Aí eu fico Poxa Com que vontade agora Vocês acham que eu tenho De jogar Nenhuma Morreu a vontade de jogar Provavelmente eu ainda vou jogar Só porque eu paguei Mas meu Deus, mano Nossa, eu não tenho Menor vontade agora O bagulho deve tá bugado As fuck Vai lagar pra caramba No meu computadorzinho Sem placa de vídeo Nossa, vai ser triste demais Eu fico muito puto com isso, velho Pra que meteram essa, sabe Pra que, velho Jogo antigo deixa com Se o jogo é antigo Deixa com gráfico ruim mesmo, mano Que saco Fico puto com essa porra Tipo O poké O pokémon Pokémon não, porra Eu ia falar Eu falei errado Eu acho que eu já peguei esse também O portal RTX É uma opção Que você pode escolher É uma DLC Na verdade Ih, cacete Era aqui, hein Era uma DLC Que você escolhia Se você quer Ou não O gráfico O The Witcher não Ele tá te obrigando A usar o gráfico Tá entendendo A diferença Não dá pra defender A Seed Project Red Não dá pra defender Essa empresa Ela é Filha da puta Ela é filha da puta Ah, eu já andei Andei, andei aqui Eu não achei nada Então Eu imagino Que esteja Faltando dois só Ah, tá faltando esse Poxa, esse tá Esse tá longe Vou ter que andar Aqui umas duas Três vezes Tá, tem um aqui É bem aqui mesmo É na parte de gelo É mais em cima Tá, tá num lugar Meio ruim Mais ou menos aqui Pera, tem uma ilha Ah não Nossa, eu tô louco Tem esse E tem mais um lá No fim do mundo Ok, só tá faltando dois Dependendo Vai dar tempo De fazer aquela raid E provavelmente Eu vou perder nela O que que era bom Com tipo fada Era metal, né Ah mano Mas nível Eu não tenho nenhum Nível 100 de metal Não vai dar certo Usar 5 estrelas Eu ia ter que pensar Pegar um nível 100 Aqui menos pior O que dê menos crítico No meu personagem No meu Pokémon Minha pica louca Olha que lugar bonito Mano Eu nunca vou me cansar Dessa área do jogo Área outono Só por causa que eu Tô falando de outono Me deu vontade De jogar Forza Horizon 4 De novo Mano, que saudades Saudades demais Vamos dar uma Explora Ah Como a gente já tá Por aqui Eu sei que a gente vai ter Que ir lá Perto da Shrine De novo Mas como a gente já tá Perto da Shrine Tem uma coisa muito importante Que eu quero pegar Eita Tem um negócio na água Uma Water Uma Water Stone Pode ser Beleza Não faço a menor Ideia do que aquilo Mas É alguma coisa Ok Metade do vídeo A gente não tá indo Tão bem assim não Mas era o desligar Que eu tô indo Eu já peguei Mas que bom Que eu já peguei Que assim Eu sofro mais Nossa Pulo pra trás Isso aí foi bizarro É Por aqui Eita porra Pelas essas redondezas Que tem uma Cracked Pot Cracked Pot Um Pote Quebrado Aqui Cabia Berry Será que eu já peguei Esse Cracked Pot Eu não quero comprar ele Porque pelo que eu entendi Ele é meio chato De pegar Meio que na sorte Não aqui Mas Se eu não encontrar Nessa área Eu tenho que achar Na sorte Eu lembro que ele fica Bem perto da Shrine E a Shrine Não é aqui Então é Eu tô sentindo Que eu já peguei Essa porra Ela fica bem perto mesmo Então é Não é por aqui não Vamos lá Essa parte aqui Eu acho que eu não fui ainda Vai viado Nem sabia que esse Por que Mano Só tá aparecendo um desse Ele parece meio Difícil de ser encontrado Deve ser Deve ser E eu me viro depois Eita Caí sem querer Como a gente ainda tem Bastante coisa pra fazer Não vai rolar Esse deve ser o penúltimo Seria bom se fosse o último Já Tirou do cu É que o outro Eu tenho quase três Que a gente não pegou É Imaginei Depois eu venho aqui É mais ou menos aqui Que tá o bagulho Cracked Pot Agora esse aqui É por aqui Mas é aonde Ele fica bem Nossa Aqui Mais ou menos aqui Pera Impressão minha O cara que jogou Ele Pera O cara que jogou Ele não tinha Esse teleporte Ah que bosta Ele não tinha ido ali ainda Que lixo Cara o cara do tutorial Ele nem explorou o jogo Quer dizer Eu também não Nem explorou direito Ele não tem esse TP Que eu tenho E o cara sabe onde tá Todas as Todos os lendários Toda porra toda Aqui faz os bagulho Do tutorial Mas nem pegou aqui Nem veio pra essa área Que eu tô Vai entender É coisas de pessoas do YouTube Igual eu Não explora tudo E diz que sabe Mentira eu não sei De porra nenhuma Sou burro pra caramba Dessa testada Porque parecia que tava Alguma coisa errada Na gravação Ai meu Deus A rua Tudo pacific punch Né sério Isso não foi piada Veio o gosto Do pacific punch De novo Ai meu Deus Sim é Tá sendo tudo gravado No mesmo dia Nossa que bosta É Por ali Brindei 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 Só pode ser esse Se não tiver lá Fudeu Mas ele parece Tá numa área Que eu nunca fui Nossa o que que eu tô cantando Mano quando eu ficar Mais velho Eu vou achar esse canal Uma vergonha Vou morrer de vergonha Desse canal Eu acho que a magia Desse canal é isso É mostrar como Trouxa eu sou Onde que tá essa porra Ah tá ali É fácil de achar Porque tem uma sombra Tem uma sombra embaixo Nossa minha barriga Que dor Preciso daquele crack Não é sério Quando a gente pegar Todas as estacas E tirar do cu do bicho Eu vou pegar Esse crack de pote Mano Crack de pote É pote né Pote Ah pote é pote Em inglês né Não é possível Pote é pote É uma xícara Hum Cara será que tá por aqui Aliás esse bicho Eu falei que eu pensei Que eu tinha que pegar Mas eu já tinha pegado Ele tá Já na minha Ele já tá no meu negócio Na minha pokedex Então Eu queria O pau azul mario E o anai ralep Mano Fazer o anai ralep Esse deve ser o último Por favor Seja Eu espero não ter feito Cagada nenhuma É Peguei todos Então Eu vou ter que dar um tpzão Ou dá pra ir na moral Mano Nossa Nem fudendo Que dá Não dá Ah eu posso Vim aqui Que legal Eu não sabia Que dava pra dar tp Na shrine Eu pensava que tinha que andar Até lá Caramba Eu só descobri isso agora Tá Falta 10 minutos Mas eu ainda Ah mano Eu quero pegar aquele galade Mano Também que eu achei ele feio Tá burro Mas eu quero pegar o galade Não dá né Pra pegar shine Nas coisas Ó É por aqui mano E aí eu podia pesquisar melhor Onde que tá Eu podia até dar uma olhada Se eu já tenho Mas falaram que é por aqui Pela redondeza Puta cara Eu tô sentindo que eu não vou achar Ih Será que é esse? Ai caralho Eu quero pegar esse negócio Velho Deixa eu ver se eu já tenho Eu vou pesquisar na internet Mano Eu quero muito ter isso Você vê que você vai Consumir um tempo Do cacete do vídeo Vamos ver Bottlecap Que 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 é Bottlecap? Ah vou ter que pesquisar na internet Porque eu não sei O leão é nenhum do que é Esse Bottlecap Blá 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 Uma xicarazinha mano Eu não devo ter Não eu tenho já Caralho Nossa cara Eu já tinha Ah é que eu já dei uma explorada aqui Ah GG 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 Ah mano Vou até fechar aqui o bagulho da higiene Que eu tava vendo no tutorial Pô eu já tenho mano Caralho Que legal Realmente eu pensei que não Ai cara Adoro deixar a expectativa baixa Porque a gente se surpreende né Que da hora Já tem mano Esse é tipo Era o último pokémon mais Entre aspas Difícil de pegar Que tá faltando Tudo bem que o Anahalep também Não é difícil Mas é chatinho de pegar Mas esse aí Era questão de sorte Pra encontrar E eu consegui já Aí tem a Switch Apple Só preciso comprar outra lá Fazer o bagulho da Anahalep E o resto é tudo Só encontrar o pokémon E o pá mesmo Bem 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 tranquilo Que bom mano Eu não acredito Que vai ser a primeira vez Que eu vou poder ter a chance De completar uma Pokédex Já peguei o palafim De merda lá Caraca cara Só que eu não peguei o pokémon né Eu acho que ainda não tem E você vê que eu só tenho um Daquele né mano Porque É realmente sorte Não dá pra achar fácil não Caramba mano Que da hora Eu já tenho Nem sei Se foi aqui mesmo Que eu peguei Mas eu já tenho Isso que importa Tô bem Eu tô bem feliz De verdade Tá tudo certo já Tá Tô bem Tô bem alegre De verdade com isso Mano Tô realmente Caralho Que da hora Sabe Então a gente vai fazer isso Provavelmente não vai dar tempo De fazer o bagulho do Galade Mas a gente faz Porque é o último vídeo do ano Então Se bem que vai ser uma decepção Acabar a série Com eu perdendo pro Galade Mas a gente faz Eu não Assim Usar o Eu podia usar o Flamengo Mas acho que vai dar azar Eu vou usar o Eu vou tentar uns dois ou três Pokémon Bem que isso demora Como eu falei Esse bicho é feio Pra cacete Parece que ele foi feito Pra Play 1 Na verdade ele parece Que veio direto Do Shadow of Colossus Se bem que Shadow of Colossus É bonito Ele é uma versão protótipo Ih caralho Beleza Acho que um hit Aqui já dá uma ajuda Ih caralho Mano Tantrum Eu odeio Tantrum Boa Por enquanto Esse cara parece um bosta Boy Trick Não mata ele Cacete Eu matei ele Alguma hora Eu ia matar alguém E Tipo assim Ah Ele só é selado de novo Ok Pera Ele é só selado de novo Ah 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 que bosta velho Agora eu tenho que É que meu Pokémon é tão bom Que ele é um bosta né Bom enfim Vamos dar uma olhada aqui Que é o que importa O que tá mais perto Esse aqui né Não Esse aqui tá mais Sei lá Bom Vamos dar uma Ondada lá Agora tem mais um motivo Pra fazer o bagulho Porque Óbvio que eu tenho que pegar ele em vídeo né mano Eu não vou ficar esperando que nem trouxe Então vamos fazer isso aqui Vamos pegar o cara Eu não sei se vai dar certo cara Mas é exatamente Sem saber O que vai rolar É Ainda tá faltando pegar aquele Pokémon Xicra mano Pra conseguir upar Pra evoluir ele Mas aí é coisa pra mim do futuro É tá bem divertido completar Pokédex velho Bem divertido Depois que eu peguei o Palafim Comecei a me divertir mais Em tentar pegar todos Porque o Palafim é um bosta Finizen né Finizen Palafim Bando de otário E eu tenho dois agora E na verdade já apareceu três pra eu pegar Tudo bem que um eu evoluí né Mas foi bem legal mano Bem legal assim Me aliviou bastante Porque aquele Pokémon Foi uma sacanagem É uma sacanagem da Game Freak Odeio essas coisas que eu brigo a ter amigo Nossa isso vai dar muito errado cara Ai eu queria fazer Challenge as group mano Pra dar sorte Mas já acabou a assinatura então 8h41 8 minutos Pra derrotar lá o cara Vai demorar pra derrotar aquele bicho Vai demorar pra derrotar esse cara também Se bem que eu não tô botando fé Que eu vou derrotar você mano Ele era pra ser metal né Só que eu não tenho ninguém Nível alto metal Ainda mais pro meu negócio Cinco estranhos Ele deveria considerar que eu já conheço né É É Nada efetivo Hum Não vai dar certo Não vai dar certo isso Isso não vai dar certo Ai me deixa jogar jogo Eu tô com medo da parte que eu vou morrer mano Eu odeio essa música Por que eu fui curado? Não sei E a gente Caramba você pode atacar mais de mil vezes mano Ah que legal Mas não posso usar poção né Enrila Tá indo Mas eu não boto fé Em porra nenhuma Hum Eu ainda tô dormindo Vai mano Tô Não né Ai vai lá rápido porra Essa bagulha de tempo Cara o que me deixa puto na raid É a única coisa que eu não gosto É a única coisa que eu não gosto da raid É aquela minha É um jogo de turno É negócio de estratégia E ele põe tempo Se fosse um bagulho tipo Você tem 10 chances De atacar 10 vezes É outra coisa Entendeu? É a única coisa que eu acho Suce Porque eu não posso atacar? A única coisa que me deixa irritado é isso Ah tá bom Tá bom Olha o tempo que ele perde mano Tá bom O jogo tá com tempo mano Deixa eu jogar Não faz sentido esse bagulho de turno Quer dizer Não faz sentido o tempo em jogo de turno Faz você jogar de qualquer jeito Interestal não vai rolar Mas eu vou tentar Cara tá muito lento isso Eu posso tentar outro Pokémon depois Só que mano Se eu botar um Pokémon nível mais baixo Vai morrer que nem um peido Eu imagino que vai mais a pena Botar um nível alto Com o elemento errado Do que pegar um que eu ainda não tenho O level certo Pô mano vai É só resistir Só aguenta Só aguenta Nossa a demora Vamos ver se isso aí serve pra alguma coisa Ai meu Deus o tempo Nossa ajuda bastante Tá É a primeira vez que uso isso Quer dizer Segunda vez Quer dizer É a primeira vez na raid Uhum Uhum Ah mano dá tempo Por favor Não sei se meu ataque demora Só aguenta esse ataque Aguenta esse ataque Ah, vou atacar, vai mano Não quero perder um turno pra isso Tá bom, jogo Tá bom Quero jogar Dá ansiedade pra caramba esse bagulho Esses textos Vai mano, ah, vai rolar, vai, rola, rola Rola Amém, nossa Minha escarada Sempre me surpreende Minha, você pode me bater à vontade Tu é feio pra cacete, mas Tô precisando de você pra Pokédex, então Obrigado, vai ser uma Premiere Ball Afinal, a Premiere Ball não serve pra nada, né A chance já é garantida Três minutos de vídeo, meu Deus do céu É isso aí, mano Pegamos o Galade Ele realmente completa pra... Ele vai pra Pokédex, né Ah, dane-se, eu tenho ele É isso que importa Aí do nada eu perco ele Acho que não tem, né, como perder Não, vai Oh, oh, oh Erva Mística Então beleza, eu não preciso de online pra conseguir Erva Mística, mano É Candy, meu patrão Nossa, só Nossa, um monte de XP Candy L XL Nossa, valeu 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 a pena Valeu a pena pra caralho Pô, minha mãe não me deu bom dia, mano Caralho É, tô aqui, eu sou retardado hoje em dia, mano Eu não tenho um bom dia da minha mãe Ela vem aqui em casa Chega em casa Não fala nada Oh, ele vai pra Pokédex sim, mano É, o Shad Mano, qual é o oposto de Shad? Oposto de Shad? Era uma palavra É, cara, qual é o nome? Qual é o nome? Não é o Olymphans Qual é o nome da pessoa que faz Olymphans? Vou chamar de girl Só pra ser o oposto do Shad Que é a versão merda, né? Brincadeira Eu gosto de girl, mano Mas, porra Eu não sei É só pra fazer o contrário Já que o Shad Gigabyte é a Gardevoir Bora botar o contrário Ah, mano, tô feliz que eu consegui Tô, eu tô realmente Cara, mas esse vídeo Eu gostei desse vídeo Ô, louco Ô, louco Eu quero, mano Eu quero Eu quero Ah, não, mas eu posso upar Mano, segura Segura a onda Onda, Rats Segura a onda Ah, mas ele é aqui mesmo Segura a onda, Rats Ó, vou dar só uma olhada Só uma olhada rápida Só uma olhada Oi? Só uma olhada rápida Eu quero pegar ele, mano Eu vejo muita gente usando Ele deve ser bom Não, não é pra cá, o borro Só dá uma olhada rápida E eu vou lá Pegar o lendário Também tem que Dar um tempo, né? Caramba, ele já sumiu Ele já sumiu, mano Ah, tudo bem Eu vou ter que upar ele De qualquer jeito Só vai demorar muito É, foi embora Por favor, deixa agora, mano Tomara que o flower trick Não mate ele, mano Era melhor Era melhor não arriscar, né? Eu vou deixar o alarme tocando Só pelo fone Vai, deixa Deixou Eu juro que eu tô muito puto com isso Realmente eu tô bem puto com isso E aí, eu vou ter que esperar E é... Foda-se, é isso? Eu não quero acabar a série assim, mano Ah, mas eu não quero esperar Essa porra... Ah Eu posso tentar uma coisa Eu posso tentar uma coisa Gente, o que eu fiz foi o seguinte Eu acelerei no tempo É que nem celular, né? O Nintendo Switch Eu posso pular um dia Ou duas horas Então eu pulei duas horas Pra não ter que esperar Vamos ver se funciona Dizem que funciona Fazer isso pra shine Shine hunt é muito bom isso Então vamos ver se pega É pra mudar bastante coisa Que é pra fazer o bagulho funcionar Eu não troquei um dia inteiro Porque tem raid ainda ali Que eu queria fazer Se bem que eu nem sei Se eu vou jogar hoje Mas ó É pra funcionar Eu pulei duas horas Porque eu não quero esperar Essa porra, mano Eu quero acabar o vídeo logo Não vou ficar parado aqui Sem fazer nada Funcionou Funcionou Da hora E mano, o que acontece Se eu voltar no tempo Voltar duas horas no jogo Legal Eu não preciso esperar É só mudar Da hora, da hora Isso eu acho muito foda É tipo Foda-se, entendeu? Esperar Foda-se Esperar Não precisava Ter que esperar Sabe? Não precisa esperar Pra que eles botaram isso? É só pra eu perder meu tempo Trocando o horário do jogo Fala sério Pra esse Pokémon feio ainda Meu Deus do céu Meu amigo Eu nunca vou te usar Eu nunca vou Só se você ser o cara Mais roubado do mundo Mas como eu nunca te escuto falar Mano, eu tinha que upar A Tinkatin lá A Ticatom De metal, né? Porque ela é metal Eu acho que ela é de metal Eu sei que ela é boa Mas ela é feia Mas eu Usaria Porque não tem pra que usar Ih Mas esse dá menos dano Eu podia ter usado Um Your Turn Caralho, eu matei Cara, tu é um bosta Tu é o único que morre Pelo menos eu ganhei XP Beleza Bora pular mais duas horas Acho que eu nem preciso Fechar o jogo Acho que eu nem preciso Preciso fechar o jogo Cara Quase formatei O meu Quase formatei o console Mano Meu Deus do céu De acordo com o Switch Agora são duas horas depois Mas pra mim São dois segundos Vamos ver se pega Ou tem que reiniciar Beleza, tem que reiniciar Nossa, que bosta Ridículo 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 Simplesmente ridículo Pulei mais uma hora Só pra garantir Mano Mas meu Deus Que chato Ainda preciso jogar Pokébola nele Eu não vou usar Master Ball nele Porque Pokémon filho é da puta Feio pra cacete Fraco Não tem pra que usar Quer dizer Ele não é fraco É que o meu Pokémon É muito forte E é Deu a calhar Que ele tem tendência A morrer pra ele Ele tem tendências Suicidas Trinta e sete minutos Cara Meu Deus do céu E esse vídeo Vai ser tipo Publicado do que Aquele três dias Olha Eu não Tá chovendo agora O jogo mudou bastante Então Chuto que agora tá certo Hum O Flamengo Acho que não vai rolar Diego Será Diego Aguenta Mano Beleza Deu certo Tem que fechar o jogo Então Eu só mudei uma horinha Nossa Mas só pra você ter uma noção O jogo tá achando O Switch Acha que é Dez horas da noite Agora Sei no que são o que Quatro Da tarde É uma da hora Enganar celular E Switch Qualquer coisa Que seja tablet Imagina Do nada É Shine Fazendo Shine Hunt Nele mano Esse é o objetivo Puta Ele é fraco mesmo Puta Só que eu sou forte Pra cacete Vai Esse ataque é fraco Velho Hum Eu vou ter que trocar Ele tem que tá com vida mais baixa Ele tem que tá com vida mais baixa O que não é muito efetivo Payback Será que esse payback não mata ele? Ah Douglas Vai ter que ser você de novo Pra aguentar aí Os filhos da puta Essa música chata pra caramba Eu não devia ter fechado Eu fechei o site da IGN Deu azar Cara Ah tu aguenta Nossa 40 minutos Beleza Eu Vou usar o Que dá menos dano Vou usar esse Ah mas é bem mais fraco Que eu esperava Ai Vou usar qualquer outra coisa mais forte Vai dar bosta Não dá dano né Não dá daqui Por Não mata ele Será que mais um dano Ele aguenta? Ah esse aqui é fraco Ele aguenta Ele aguenta Esse aqui ele aguenta Nossa ele é um coco Nossa esse bicho é um bosta Desculpa mas Ele é muito Ele é ruim em todos os sentidos É feio É tudo Ele é tudo Cara tem um negócio Que é bom pra chuva né Quando tá chovendo During rain On On na água Water bug type Lower level É nada disso Eu não vou usar master Mas eu não vou usar master ball nunca Vamos tacar uma outra ball Que esse cara não merece nem cair Meu bosta Não merece nada Óbvio que vai errar Do nada Eu vou pegar de primeira? Nossa Ele realmente é o pior de todos Ele foi o mais fácil Que mano que foi o mais fácil mano Porque foi chato pra pegar Quer dizer Chato pra derrotar Quer dizer Derrotei Foi fácil de derrotar Porque eu derrotei ele bastante Cara Eu vou colocar ele como Ah já sei qual é o nome É o único nome que eu consigo pensar pra ele Eu esbarrei Eu realmente esbarrei Mas tudo bem É só trocar agora Bom Todos lendários Completos Eu pensei que ia rolar alguma coisa Mas não É Só parabéns Você perdeu seu tempo Nossa Tá mó legal E girl Nemongol Cagador Pacific Punch Eu não deveria ter botado esse nome Eu vou ficar traumatizado Ah Pera Eu não posso Caralho Eu só posso trocar o nome dele Quando ele tá na pare? Pera aí Eu não posso tirar o Diego não Pecado Nunca vou usar você Caralho Ele tem que tá na pare Tá agora Vamos ver realmente o nome Que eu ia botar Era só isso mesmo Bem fácil de digitar Merece Tudo bem que eu sou noob também Mas é uma bela forma de terminar o ano Ah Eu tirei quem? Flamengo Eu vou tirar ele também Por um tempo Vou botar o Pacific Punch Palpar Acho que eu já vou fazer isso agora Cara Esses dois lendários Na verdade todos lendários Eu acho que eu não vou usar Então Eu vou deixar eles separados Num lugar legal Acho que é esse aqui né Um lugar mais diferentinho Esses lendários feios pra cacete Legal que aqui mostra a região né Ó England Deve ser a Inglaterra Os pokémon que eu fiz trade Quer ver? Tem um Que aparece que é Ó Tem um Que eu peguei Que ele mostra que é do Japão Ó Que da hora Japão Mó da hora Eu tenho um pokémon Isso mostrava que eu podia ter pegado Dito de região mano Burro pra cacete Esse aqui Ele é Dark Fogo mano Eu pensei que ele era um peixe de água Faz um Bizarro ele ser de fogo Então vamos ver Eu nem vi a tipagem Grama e sombrio Bem merda Porque nunca vou tirar o pênis Do meu pé aqui Ahn Dark Ground Mano Que bosta É Ah melhor do que Dark Fire Que eu já tenho Fogo no cu Que eu nunca usei Sinceramente ele é só O fogo no cu Eu só acho ele bonito mano Ah não Ele é Ghost Eu só acho ele bonito Mas Ele Não Até agora não foi legal E esse aqui é o que? Gelo e sombrio? Hum Pra isso não vai fazer mais sentido Ter o Douglas Na verdade não faz nem mais sentido Nada Não faz nem sentido Por ele Ah mas gelo mano Só se eu trocar Ele trocar Que os poderes Esse Galade Eu não vou usar Nível 75 Porra do céu Deixa eu fazer Aqui Não Pera aí Deixa eu botar Num lugar legal Eu podia só ter acabado A porra do vídeo Mas Tô aqui Deixa ele aqui Só deixa eu deixar Meu timinho pronto Pra Quando eu jogar Em off Vou guardar Aqui o Douglas Douglas vai ficar Aqui no timão Esse aqui Eu não sei Se eu vou Eu preciso Para esse Busto de ar Faz muitos anos Né cara Já faz bastante tempo Já faz bastante tempo Mas eu não vou usar não Tal de metal Queria usar ele mano Na próxima temporada Eu uso Nem sei Que vai ser de thumb Disso mano Mas foi uma temporada Bem divertida Foi um ano Bem divertido Cara Esse foi o último vídeo Então Tô deixando aqui Organizado Pra eu lembrar O que que eu vou Criar o pau Não Fogo no cão Eu vou tirar também mano Agora pra quem Eu vou colocar Eu não sei Eu vejo depois Bom Consegui fazer tudo Que eu queria Nessa temporada Tô bem satisfeito Com a terceira temporada E espero que vocês Tenham gostado do vídeo A gente se vê Vocês vão me ver Ainda no Top 5 melhores Melhores vídeos Melhores jogos Que eu joguei de 2022 E na retrospectiva Mas eu realmente Vejo vocês Em gameplay Em gravação Eu gravando de novo Só ano que vem Então essa foi A última gameplay do ano Espero que tenham gostado E a gente não se vê ano que vem Ainda tem os outros dois vídeos Mas a gente se vê Como sempre A gente vai se ver ano que vem também Então a gente vai sempre se ver Então enfim 45 minutos de vídeo Meu Deus do céu Mas tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho